Olá, muito bom dia. Esta é a primeira edição do dia do CNN Mercado. Quinta-feira de olho no exterior. Hoje o Banco Central Europeu, o BCE, anuncia a decisão de política monetária às 10h15 da manhã no horário de Brasília. A grande expectativa pela manutenção dos juros europeus, mas os analistas aguardam a entrevista concedida pela presidente do BCE, Cristina Lagarde. Ela pode dar pistas sobre quando deve começar o corte de juros na zona do euro. Em seguida, as atenções cruzam o Atlântico e voltam-se aos Estados Unidos. Por lá vão ser conhecidos hoje os primeiros dados do PIB do quarto trimestre do ano passado e os pedidos de seguro-desemprego na semana passada. Os números vão ser bem importantes para o Banco Central americano decidir sobre os juros na próxima semana. Aqui no Brasil, a agenda está mais tranquila. À noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad da Fazenda participam da cerimônia em homenagem aos 90 anos da Universidade de São Paulo. A USP hoje, aliás, é feriado em São Paulo. Aniversário de 470 anos. Mas o mercado financeiro funciona normalmente. Nos últimos anos, a B3 decidiu que o pregão só é interrompido em feriados nacionais. Dias festivos na cidade ou no estado de São Paulo não interrompem os negócios. E o governo federal anunciou ontem à noite o plano de criação de um fundo para ajudar o setor aéreo. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vão ser até R$ 6 bilhões para financiar companhias aéreas. A expectativa de que esse fundo seja usado como uma garantia para operações de empréstimos ao setor, com um funcionamento semelhante ao oferecido às pequenas empresas durante a pandemia com o Pronamp. O ministro explicou que a intenção é oferecer o fundo para que as empresas possam se capitalizar e, com isso, ampliar investimentos como a compra de novos aviões. O fundo deve ser anunciado e detalhado em até 10 dias. E os recursos vão vir do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FINAC. Ontem, as ações da Azul caíram 1,92% na B3 e Gol fechou em queda de 3,34%. A nossa conta de luz deve ficar R$ 25 mais cara nos próximos meses. É isso que aponta um estudo do chefe de inteligência de mercado da consultoria PSR, Matheus Cavalieri. Ainda assim, em entrevista ao produtor Tiago Félix, ele destacou que esse reajuste médio de 5,6% anunciado pela ANEL vai ser o menor desde 2020. Vamos ouvir. Na última segunda-feira, o diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, anunciou que a tarifa dos brasileiros deverá subir aproximadamente 5,6% em 2024. Esse percentual, apesar de estar acima da perspectiva de inflação apresentada pelos analistas de mercado, representa o menor reajuste tarifário desde 2020. Em 2023, os consumidores brasileiros pagaram aproximadamente R$ 90 a cada 100 kWh consumido. Considerando a perspectiva de reajuste apresentada na última segunda-feira, a expectativa é que uma família de classe média com 4 pessoas perceba um aumento no seu custo mensal de aproximadamente R$ 25. Cabe destacar que esse valor pode variar de cidade para cidade, uma vez que as concessionárias de distribuição possuem tarifas diferentes. Este foi o CNN Mercado. Volto às 5h para o meio-dia com mais atualizações do dia. Agora é hora do live com a Elisa Vecchi. Até lá. Bom dia. Tchau.